Ah, mãe, eu não aguento mais esse castigo. Por favor, mãe, eu preciso ir pra praia. Eu não posso ficar longe do mar. Minha filha, eu tô muito desapontada com você. Essa história que você tava jogando água nas pessoas me irritou muito. Então eu acho que você precisa ficar de castigo sim, Mariana. Ah, mãe, pode até ser um castigo diferente. Eu fico muito triste quando eu não consigo mergulhar. Tá bom, filha. Tudo bem, eu sei que você gosta tanto de mergulhar e faz tão bem pra você. Eu vou deixar você mergulhar. Mas eu tive uma ideia muito legal, acho que você vai adorar. Eu marquei pra gente ir pra Búzios. Olha que legal! É, tá bom, mãe. Pode ser, né? Ué, mas você não tá muito animada, Mariana. Você sempre gostou de Búzios, filha. Por que você tá assim? Eu estou animada, sim, mãe. Eu sou aqui... Sou o quê, Mariana? Eu não tô te entendendo. Me explica, fala direito, filha. Se abre, o que tá acontecendo? Ah, mãe, você nunca me entende. Mãe, eu preciso ir pra mar. Eu não posso ficar longe do oceano. Essa menina tá muito difícil. Sabe de uma coisa? Eu vou ligar pra Ana Clara. Eu vou resolver isso. Alô? Oi, Ana Clara. Oi, tia. Oi, Ana. É o seguinte, a Mariana saiu pra dar um mergulho. E ela tá de castigo. Você sabe de alguma coisa que tá acontecendo com ela? Porque ela tá muito estranha ultimamente. Por que, tia? O que ela fez? Sei. Ela tá estranha. Muito estranha. Nunca foi de fazer isso que ela tá fazendo ultimamente. Você reparou alguma coisa? Já que você tá em contato com ela, você tem reparado alguma coisa diferente na Mariana? Tia, eu posso passar aí? Tem uma coisa que eu tô precisando falar com você. Tá bom, Ana Clara. Passa assim, eu tô te esperando. Quanto evento essa semana? Ah, eu vou nesse. Festão. Ih, mais uma festa da Nina Kaufman. Meu Deus. Ah, essa eu vou. Ih, meu Deus. Ah, deve ser a Ana Clara. Oi, Ana Clara. Que bom que você veio. Entra. Oi, Ana Clara. Que bom que você veio. Eu sei que você é uma pessoa muito bacana. E eu sei que eu posso confiar em você. Por isso que eu te chamei aqui. Claro. Pode confiar em mim, tia. Então, Ana, é o seguinte. Eu tô achando que a Mariana tá muito estranha ultimamente. Toda hora ela fica demorando no banheiro, sai pra mergulhar toda hora. E como você tá em contato com ela, eu queria saber, você tem alguma coisa que pode me contar? Tia, você não vai acreditar no que eu vou te contar. Tia, você não vai acreditar no Leon. Tia, você não vai acreditar no Justin. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto